Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira dia seis de setembro de dois mil e vinte e dois. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, da região do Brasil do mundo e é claro você participa, interage aqui junto conosco, os problemas da sua rua, do seu bairro através do nosso WhatsApp que é o nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte seis. Vamos se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias, vamos lá, se inscreva, clique aí no gostei, isso, clique aí ó, ative o sininho, compartilhe o nosso programa de hoje, tá bom? Vamos falar da de amanhã? Isso, amanhã é dia da independência, né? Dia da independência sete de setembro, independência do Brasil. Amanhã é feriado eh nacional e por isso muitos serviços sofrem alterações aqui na nossa região da da Polo Têxtil e até o momento somente a cidade de Santa Bárbara do Oeste é informou que o funcionamento do comércio será em horário especial das nove da manhã até as três da tarde. As associações comerciais de americana e nova Odessa informaram na sexta-feira passada que as lojas não abrirão na quarta-feira, ou seja amanhã no feriado. Já associações de sumaré e hortolândia afirmaram que a situação ainda não está definida, mas certamente vai definir agora pela manhã se abre ou não o comércio as lojas dessas cidades, mas o que se sabe aqui em Santa Bárbara do Oeste estará funcionando até as três horas da tarde, tá bom? E os serviços essenciais também aqui da Prefeitura Municipal. Olha, menos de trinta dias para as eleições de dois mil e vinte dois, isso mesmo, já a reta final aí praticamente, contagem regressiva, né? Tem mais de vinte dias aí. As eleições que serão realizadas no dia dois de outubro, onde os brasileiros irão às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputado federal, estadual, serão financiadas em sua grande maioria com dinheiro público, isso mesmo, com dinheiro público, é, que é o tal fundão eleitoral, né? Esse fundo foi criado pela lei treze mil quatrocentos e oitenta e sete de dois mil e dezessete e a equipe, né, do jornal aqui da TV Ex-B Notícias, pode voltar para mim aqui, Giovana? A nossa equipe fez um levantamento, né, dos dez candidatos, né, que nós temos aqui na cidade, que vão disputar, né, as eleições desse ano, dos dez, atenção, hein? Olha aí, isso são informações oficial do site do Tribunal Superior Eleitoral. Os dez candidatos barbarenses receberão um total de um milhão e quatrocentos e vinte e cinco mil, sendo que o ex-prefeito Denis, eh, Eduardo Andia, foi o que mais recebeu dinheiro público para a sua campanha no valor de um milhão e duzentos mil. Na sequência, vem o candidato, eh, Eliel Miranda, com cento e cinquenta mil, Cláudio Perecim, com cinquenta mil, é as eleições de dois mil e vinte e dois, isso, olha aí, né, esses são os que vão disputar, eh, Brasília, mas temos sete candidatos aqui em Santa Bárbara que vão disputar uma cadeira lá na Lespe, em São Paulo e apenas um recebeu o fundão eleitoral, foi a candidata Eliana Pascon, ela recebeu, sim, eh, vinte e cinco mil reais. Os demais candidatos, Adolfo Basso, doutor José Batoré, doutor Amorim, Jesus Vendedor e Marcos Fontes, ainda não receberam nenhuma quantia vinda, aí, né, do fundo eleitoral dos partidos, tá? É prestação de serviço, nosso dever, a nossa obrigação como imprensa é informar pra vocês, não é isso? Reta final da campanha, mas não é da eleição, calma, agora é a campanha nacional de vacinação, gente, estamos aqui, é, frisando e pontuando, você mamãe, você papai que ainda não levou, né, o seu filho para tomar a vacina contra, contra a paralisia infantil, vá, né, a motivação, multivacinação dois mil e vinte e dois, que vai até sexta-feira, dia nove de setembro. E, aliás, o hospital Bom Pastor, que é referência em pediatria, lá em Rondônia, alerta para a importância da vacinação das crianças menores de cinco anos de idade. Segundo os últimos dados de divulgação, o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização do Ministério Público da Saúde, a cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil ainda não atingiu cinquenta por cento do público, do público neste ano, né? O público-alvo, aliás, o dado é preocupante, pois esta é a única estratégia para poder, é, 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 imunizar, né, as nossas crianças, a prevenção dessa doença que pode, inclusive, causar a paralisia grave e até a morte. Então, leve aí o seu filho, né? É, menores de quinze anos, é, independente do esquema, é, vacinal, é importante, vá atualizar aí a carteirinha de vacinação do seu filho. É saúde, viu? É prestação de serviço aqui no portal SB Notícias. Bom, por hoje é só, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua audiência, compartilhem aqui o nosso programa, amanhã, sete de setembro, estaremos aqui com o nosso jornal, tá certo? Isso, olha aí, ó, clique no sininho, porque todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será notificado, será avisado. Até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo.